Estou eu aqui, Ricardo, Rotas do Mundo Cheguei na última cachoeira do complexo Olha que cachoeira legal, um poção Muito gostoso o poço, por sinal É o complexo Serra Alegre Lá pra cima tem mais algumas piscinas naturais Ao longo do caminho tem várias, várias piscinas naturais Essa aqui fecha com chave de ouro Ali debaixo daquela cachoeira dá pra sentar, fazer uma massagem Certo? Então é assim, quer conhecer essa? É só ir lá na agência de viagens e turismo Rotas do Mundo Lá em São João Batista do Glória É só ir lá na agência de viagens e turismo É só ir lá na agência de viagens e turismo